Muitas vezes, subestimamos o papel fundamental dos números em nossas vidas, focando apenas em seu aspecto quantitativo. No entanto, os números também possuem significados simbólicos profundos. Ao longo da história, filósofos, alquimistas e místicos associaram ideias religiosas ou místicas dos números, vendo neles uma substância fundamental da realidade. Pitágoras, por exemplo, considerava os números como ferramentas de comunicação com o divino, acreditando que a compreensão adequada deles poderia levar à compreensão do princípio estrutural básico do universo. Esse pensamento influenciou o campo da geometria sagrada, que estuda padrões e formas geométricas consideradas sagradas, transmitindo uma sensação de harmonia e ordem no universo. Carl Jung, apesar de sua aversão inicial à matemática, desenvolveu um fascínio pelos números, vendo-os como arquétipos que refletem padrões instintivos da humanidade. Ele os estudou como expressões do inconsciente coletivo, vendo nos números uma tentativa ancestral de compreender a ordem fundamental do universo. Jung percebeu que os números são anteriores à humanidade, existindo desde a eternidade e sendo compartilhados até mesmo por animais e insetos. Ele os definiu como o arquétipo da ordem consciente, capaz de trazer ordem ao caos das aparências. Ele também observou a ressonância emocional que certos números, como o 7 e o 13, têm em nós, sugerindo que os números conectam nossa alma a algo além de nós mesmos. Enquanto usamos conscientemente os números quantitativamente, o inconsciente utiliza os números qualitativamente. Os sonhos falam a linguagem da natureza, que se expressa em símbolos. Embora os números possam aparecer explicitamente nos sonhos, é mais frequente que apareçam implicitamente. Em vez de sonhar com um número específico, você pode sonhar, por exemplo, que está no segundo andar de um prédio, dentro de uma sala com três pessoas, ou em um jardim circular, etc. Ampliar ainda mais o significado dos sonhos e compreender melhor seu conteúdo. A maioria das pessoas acredita que os números são conceitos inventados pelo homem. Simples representações de quantidades sem qualidades intrínsecas. Contudo, Carl Jung sugeriu uma perspectiva diferente. Ele considerava a possibilidade de os números terem sido descobertos ou encontrados, em vez de inventados. Os números não são apenas conceitos, mas entidades autônomas com vida própria, contendo qualidades além das quantidades. Como arquétipos, os números existem independentemente da consciência humana e podem condicioná-la, em vez de serem condicionados por ela. Eles são descobertos quando são percebidos como entidades autônomas, e são inventados quando são trazidos para a consciência humana. Para Jung, as pessoas não têm ideias. As ideias têm pessoas, sugerindo que os números têm uma existência e influência próprias. Carl Jung introduziu o conceito de sincronicidade para descrever eventos em que uma imagem interna, como um sonho ou pensamento, se manifesta no mundo exterior de forma significativa, sem uma relação causal aparente. Por exemplo, sonhar com alguém e, em seguida, receber uma ligação dessa pessoa. A sincronicidade não se baseia na causalidade, mas sim em uma correspondência significativa de eventos. Essa correspondência também pode ocorrer ao ver repetidamente certos números na vida diária, como 11 e 11, 3 e 33 ou 444, conhecidos como números de anjos. Os números, assim como a sincronicidade, têm uma qualidade misteriosa e luminosa. Embora os números existam desde sempre, os eventos sincronísticos são atos de criação no tempo, relacionados ao desenvolvimento interior de um indivíduo. Jung via a sincronicidade como o equivalente parapsicológico do Unus Mundus, conectando a psique e a matéria de maneira significativa. À medida que Jung crescia, tornou-se cada vez mais interessado em compreender como cada número tem uma personalidade individual, e quis dar mais um passo na compreensão da unidade da psique e da matéria através da investigação dos arquétipos dos números naturais, especialmente os quatro primeiros, que ocorrem com maior frequência e têm maior incidência. O número um representa a inconsciência primordial, o estado de não-diferenciação, onde ainda não temos consciência de nosso potencial a ser descoberto e desenvolvido. Simbolicamente, ele representa o princípio da individuação, no estado de potencial não realizado. Jung descreve o número um como a unidade, a totalidade, a individualidade e a não-dualidade, não apenas um numeral, mas um conceito filosófico e um arquétipo. Os pitagóricos também consideravam o um como singular, não um número, pois é a origem de todos os números e pode ser multiplicado para criar todos os outros números. A unidade é vista como o princípio ativo, enquanto o número é o princípio passivo, pois quando o um é multiplicado, ele não produz outro número além de si mesmo. Assim, a unidade é a fonte de todas as coisas, representando a totalidade superior às partes e o movimento em direção à unidade. O número dois representa a polaridade fundamental da existência, sendo a fonte da luz e das trevas, da ordem e do caos, tornando a existência possível. Ele simboliza a dualidade e a divisão na criação, sendo considerado o número da discórdia, da confusão e do infortúnio, mas também da caridade, do casamento, do amor mútuo e da sociedade. O número dois é associado ao princípio feminino e à dualidade, sendo essencial para a consciência humana, que nasce em um estado de não diferenciação e desenvolve um ego para se adaptar ao mundo, iniciando o processo de desintegração necessário para a individualidade. A dualidade é vista como um conflito que visa trazer à consciência o potencial interior, e o processo de integração entre ego e self é fundamental para a realização pessoal ao longo da vida. O número três é a síntese que resolve o conflito entre tese e antítese, representando a união de opostos. Ele simboliza a resolução de conflitos humanos através de algo superior à vontade humana, surgindo da união de elementos opostos. É associado à sabedoria, harmonia e piedade, representando a perfeição e a conclusão. Ele é fundamental em diversas tradições religiosas e filosóficas, representando a unidade na diversidade. O conceito de trindade é recorrente em mitologias e religiões, como a trindade cristã, o trimurti hindu e o triratna budista. O número três também é encontrado em contos de fadas e simboliza renascimentos e reconciliação de opostos, como a união hipostática de Cristo. O número quatro é simbolizado pela mandala e representa o eu, a totalidade da vida. As estruturas psíquicas que emergem do inconsciente são frequentemente quaternárias ou múltiplas de quatro. A mandala é usada como um instrumento de meditação sobre a totalidade sagrada do mundo, refletindo a unidade última de todos os arquétipos. Ele é expresso na tradição alquímica e em conceitos como o tetragrama, o nome de Deus na Bíblia hebraica, que contém quatro letras. Também está presente no taoísmo, onde é visto como o resultado da geração de três a partir da unidade. Em várias tradições religiosas e filosóficas, o número quatro representa a totalidade da personalidade e a complementação à trindade, como uma quaternidade. Na psicologia de Jung, o número quatro simboliza a totalidade da personalidade, incluindo a função inferior, que é arcaica, mística e primitiva. Os quatro elementos da natureza e os quatro humores corporais de Hipócrates são exemplos de como esse número está presente em diversas áreas do conhecimento. Assim como também está associado a diversos simbolismos, como os quatro evangelistas, as quatro nobres verdades do budismo e as quatro estações. Ele representa a ordem e a criação, sendo considerado um número sagrado e essencial em várias tradições. O número cinco simboliza o casamento sagrado e a união dos opostos, representando a vida e a vitalidade. Na alquimia, está ligado com os hieros gamos, a união do homem e da mulher, do sol e da lua, que leva à criação da pedra filosofal ou do eu. Também está associado com os cinco sentidos. O número seis é considerado o primeiro número perfeito, pois é a soma e a multiplicação dos três primeiros números. Representa a ordem e a harmonia cósmica, como evidenciado pelos seis dias da criação em Gênesis. O número sete é considerado o mais místico de todos, simbolizando plenitude e conclusão. É o dia em que Deus terminou sua obra e descansou, sendo conhecido como sábado. O sete é muito presente na Bíblia e em várias tradições religiosas e culturais, representando purificação, louvor e planejamento divino. O número oito é associado ao infinito, simbolizando equilíbrio e harmonia. Sua forma simétrica sugere a continuidade e a eternidade. Na cultura chinesa, é considerado um número de sorte devido à sua pronúncia semelhante à palavra para riqueza ou prosperidade. O número nove é o mais alto de um único dígito e representa a conquista final e a conclusão de um ciclo. É um símbolo de realização espiritual e retorno ao divino. É associado às nove musas na mitologia grega e com os nove coros de anjos na hierarquia celestial. O número dez é considerado o número universal e completo, significando o curso completo da vida. Existem dez mandamentos na Bíblia e a árvore da vida cabalística é composta por dez sefirot ou esferas, que representam emanações de Einsof, o infinito. Cada número parece carregar uma riqueza simbólica e uma profundidade de significado que transcende o simples valor numérico. A maneira como esses números estão entrelaçados com mitos, religião e filosofia destaca a importância que eles têm na compreensão da natureza e do universo. Os números, além de ferramentas matemáticas, são símbolos poderosos que permeiam nossa história, mitologia, filosofia e religião. Cada número carrega uma rica simbologia que transcende sua simples representação quantitativa, refletindo aspectos profundos da natureza humana e do universo. Através da análise simbólica dos números, encontramos padrões e significados que nos ajudam a compreender melhor a realidade e nosso lugar nela. Eles nos lembram que, além do mundo tangível, existe uma dimensão simbólica e espiritual que enriquece nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Queremos saber de vocês. Qual é o seu número favorito? Você tem algum número da sorte? Deixe nos comentários abaixo. Obrigado por sua atenção. Se gostou deste vídeo, nos ajude e deixe o seu like. E inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!